Fala aí galera, beleza? Estou de volta com Tatsunoko vs Kekon. Vamos lá, fazer final com mais uma dupla aqui. E vamos que vamos, né? Última parte aí, a gente fez com Polimar. Deixa eu ver se abriu algum personagem. Ah, abriu esse aqui, acho que não tinha aberto não, tá vendo? Abriu Joy The Condor. Acho que foi só ele por enquanto. Vamos lá, fiz com Polimar. Agora vamos com Yatterman. Não dá pra escolher a cor, né? Como eu escolho a cor, será? Não sei, bom, vamos lá. Vamos ver aqui do lado da Kekon. Agora é o Mega Man. Acho que depende do botão aqui, né? Deixa eu ver aqui, se eu escolher com... É, não deu. Tem que desbloquear as cores, tem que comprar, né? Mas beleza, vamos lá então. Lembrando que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma moralzinha aí, vamos que vamos, manos. Isso aqui também mexe com cordinha, velho. O que for resto? É, né? Ruim não é, né? Mas... O que mais especial dessa porra aqui? Ó, três barras, hein? Pegou. É, legal, legal, legal. Bacana. Bob dele no ar. É bom, cara, né? Ruim não é não, né? Mas é bom, é bom. Ó, tá ruim subindo, não esquecer aqui. Especial não no combo aqui, ó. Primeiro time, ele fica meio que parado, mano. Uma doideira. Toma. Toma. Hum, hum, hum. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Com negamento Que porra é essa? Nossa porra, que nem uma tia aqui. Caraca, não entendi esse negame aqui na moral. Acho que o quadro que eu faço ali muda a ferramenta. Entendi mais ou menos. Curti não mano, na moral não gostei não. Esse esquema aqui do negame não gostei não. Ah, não pegou três barras, ta bom. É estranho, é meio estranho. Melhor isso aqui né. Pega hein, pega, ae. Bem bosta também né. É, não curti muito não mano. Não curti muito não. Não curti muito não. HM não gostei não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descobre lá. Tchau, tchau. Esse maluquinho aqui eu já achei ele interessante, sei que era uma manhãzinha ele, mas não é não. Acho que é legal, porque dá para você pegar aqui assim ainda. Pô caralho, come aí. Vamos ver o especial dele. Que louco! Ah, que da hora, gostei disso aqui. Ah, que da hora, gostei disso aqui. Vixe, é doideira demais. Isso é bagunça, esse boneco aqui é bagunça. Puta Morgon tá defendendo pra caralho, hein. Ah, essa maluco tá de brincadeira, só pode. Ah, mas que fita é essa, mano? Que fita é essa, Morgon? Que agarra aqui, nem sei como é que agarra. Aero aqui, um braço! Aero aqui, um braço, um braço, um braço que tá pegando pra caralho. Aí, posso defender pra caralho! Eu não tô pegando nada! P.T.X. 4.0 A P.T.X. 4.0 P.T.X. 4.0 P.T.X. 4.0 P.T.X. 4.0 P.T.X. 4.0 Pega a meca tem que pegar no esquema dele aqui não é possível P.T.X. 4.0 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 P.T.X. 5.0 P.T.X. 2.0 P.T.X. 4.0 PAIN P.T.X A MAC4 Falei mal, mas não é tão ruim isso não. É você saber mudar esse negócio aí, né? Porque eu ainda consigo fazer o que o senhor está ali, mano. G1 de rodo. Que líder! Falei. Olha só. Falei, vai. Falei, vai. Ai, mano! O rock! É bom que pega Esse outro aqui eu não entendi, mas tudo bem O que é o outro? Essa fura dele aqui é bom pra caralho também, não é ruim não Esse aqui não é toda hora que sai né Caralho que foda, você confunde pra caralho Esse aqui é o brabo O que é o brabo? O que é o brabo? O que é o brabo? O brabo? O que é o brabo? Não são가지고 E o que é o brabo? O brabo tem que tirar E o brabo? Caralho! Eita, que delícia! Olha o louco! Pelo amor, hein! Pelo amor, hein! Pelo amor! É foda, hein! Esse bicho que é chato, hein! Olha lá! Caralho! Isso é chato, mano! Eu não sei qual que faz o outro! Eu não sei qual que faz o outro! Dá um horror nele, dá um horror! Que cara chato esse, mano! Deixaram uma bomba aqui ainda que eu não entendi, não! Toma, gente! Fugiu, vagabundo! Ixi, misericórdia, hein! Que cara a loading de Ah, vamos lá! Ok, vamos não ficar muito preparados! Vamos lá! Pega! Pega! Esse pessoal é meio faia, né? Que é bom pra matar os bosses, esse pessoal do full aí. Caralho, demora demais pra bater. Meu pulado não volta, demora demais, véi. Pega! Pegou! Pegou! Caraca! O boss já? Caraca! Esse aqui, ó! Vai, vai, vai! Entendi não! Ah! 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 Tocou para o Mega Man, né? Atacou para o Mega Man? O que você vai fazer isso aqui? Eu quero zerar com o Mega Man. Tô zerando primeiro com o pessoal da Capcom, depois eu zerar com o outro. Tem merda no vídeo. Ah! O que que esse cara fez? Ah, mano. Tá de sacanagem. Só pode. Ah, mano. Ah! 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 ai achou ah nem ae 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 Ah velho, tá de sacanagem Opa, opa, opa Troca, troca, troca pro Mega Man, troca pro Mega Man era pra trocar, não era pra bater não Opa, porra Matamos Isso aí galera, finalizamos com mais uma dupla no Tatsunokursus Capcom Espero que vocês tenham gostado aí, se gostou se inscreve no canal, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto